Música Em mais uma edição do Café Científico Ufiba, o auditório da reitoria ficou lotado para a conferência Para Ler o Capital, ministrada pelo geógrafo britânico David Harvey. Harvey falou sobre as dificuldades recorrentes em se entender uma das principais obras do marxismo, O Capital, e comentou como é possível manter atuais as ideias da obra escrita no século XIX. O marxismo para mim é uma forma de explicar o mundo, através da dialética materialista, Através de um pilar que é a luta de classe, que apesar de muitos dizerem que não existe, Eu acredito piamente que ela se transfigura, mas está patente na sociedade atual. É uma teoria, a teoria são as ideias, as noções sobre comunismo, socialismo, E qualquer coisa que significa a distribuição de renda, de bens. Então é um estudioso que mostrou como essa sociedade é desigual, Que a base da riqueza de uns é a exploração de muitos. Então por isso que a gente tenta entender melhor, estou estudando, começando a buscar informações sobre isso, Para ter uma noção dessa nossa realidade, como ela é. Tecendo críticas ao capitalismo, e a forma como ele acontece na sociedade atual, Harvey provocou momentos de reflexão na plateia, com indagações do tipo, O que é o dinheiro? O pesquisador, um marxista clássico, mostrou ainda as transformações sofridas pelo valor de troca, E a polêmica relação homem e dinheiro, desde os tempos em que ela passou a existir. O marxismo para mim é a esquerda, o que tem de mais autêntico, a esquerda mais coerente, na minha opinião. Seria aquela parte do socialismo, você criticar o capitalismo, a hegemonia do capital, E promover uma melhor igualdade entre aqueles que tem menos poder aquisitivo. Olha, Marx é conhecido também pelo manifesto do Partido Comunista, que ele lançou junto com Engels, mas é mais um livro de 40 páginas, é mais um planfeto, mais para um grande público, enquanto que o capital é uma obra teórica, que ele passou muitos anos estudando. E tem mais coisas, ideologia alemã, tem um grundo, enfim, é toda uma vida. Agora ele morreu cedo, ele morreu mais novo do que eu. Legenda Adriana Zanotto